Ricardo, isso é um retrato meu, não sei, tá com uma roupa antiga. Foi você que mandou fazer assim? Não, não, não é isso. Essa pintura, esse retrato, é uma pintura óleo, muito antiga, não é você. Não, Ricardo, isso daí é só eu? Não. É o quê? Alguma surpresa que você me pegou um retrato meu e mandou fazer isso? Não, não é isso. Não é isso. Eu não sei nem por onde começar essa história, é muito louca, como eu vou te explicar? O nome dessa mulher é Valentina. Não, Ricardo, essa daí sou eu. Não. Essa mulher, ela viveu no início do século XIX e foi casada, isso na Espanha, em Toledo. E ela foi casada com o Pedro Cassiano, o autor do livro, meu antepassado. Mas ela é igualzinha a mim, só muda a roupa aí, que tá antiga, mas... Eu não tô entendendo, Ricardo, como é que essa foto vem parar aqui no seu computador? Por que eu tenho buscado respostas pra uma série de visões que eu venho tendo de outras vidas, segundo Vicente, de vidas passadas? Não sei se você já ouviu falar ou acredita. A Madame Gilda, ela já tinha falado alguma coisa sobre isso comigo. A Madame Gilda. Ela disse que veio nas cárceles, que você, que a gente já se conhece de outras encarnações. Que o nosso amor não é de agora. Ela disse isso? É, eu não te falei nada porque eu achei que você fosse me chamar de doida, né? Maluca. Mas ela disse... Como é que foi que ela disse? Ela disse que... Que nós somos almas gêmeas... Que se buscam pela eternidade. A Vitória não cruzou a sua vida em vão, doutor Ricardo. Eu vi nas cartas... Que vocês viveram juntos em outras encarnações. O que é isso, Ricardo? A lápide do tumor da Valentina. Eternamente em busca do meu amado. Não sei, eu até fiquei arrepiada. Quer dizer... Então, isso quer dizer que... Peraí que tá tudo muito confuso, Ricardo. Eu também me senti assim, meu amor. Eu nunca pensei que fosse acreditar numa coisa dessa. Mas as evidências são... Coisa tão louca. São tão precisas. Mas eu consegui descobrir esses dados. Vieram informações precisas, confiáveis. De que... Pedro Cassiano... Era um nobre... Poeta espanhol de Toledo. Que se apaixonou... E se casou... Com essa linda mulher. Valentina. Essa aí do... Do computador. Que é igualzinho a mim. Mais do que isso. Pelo que concluímos... Você é a encarnação dela. E você é... A encarnação do Pedro Cassiano? Isso. Foi isso que eu concluí. Esse eu e o Vicente, ele me ajudou muito. Muito. Porque eu não queria aceitar. E ele teve muita paciência comigo. Eu... Eu te achei. Eu te achei, Ricardo. Por isso que eu... Eu via nos seus olhos. Eu... Eu sentia um... Um conforto. Assim, parecia um lugar bom. Um lugar seguro. Eu... 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 Eu acredito. Assim, eu... Eu não entendo muito bem que... Eu acho que ainda tudo é muito estranho, mas... Eu acredito porque... É o que eu sinto. Eu... Eu... Eu...